Meu prezado amigo senador por Pernambuco e relator dessa comissão, Humberto Costa, queria cumprimentar também o meu amigo senador Cássio Cunha Lima, que é membro dessa comissão, que se faz aqui presente. Quero registrar com satisfação, como já anunciado pelo senhor presidente, a presença do general do Exército Joaquim Maia Brandão, que representa aqui o ministro da Defesa e o comandante militar do Exército, o general Enzo, cumprimentar o companheiro de trabalho do Ministério do Planejamento, representando a senhora ministra Miriam Belchior, Roberto Garibe, e gostaria, senhor presidente, com a sua permissão de registrar a presença de diversos colaboradores do Ministério da Integração, mas destacando aqui a presença dos que estão mais envolvidos na obra de integração de bacias no Nordeste Setentrional. Eu queria destacar aqui a presença do secretário de Infraestrutura Hídrica, doutor Teixeira e o diretor de projetos especiais responsável pela execução do empreendimento, o doutor Robson. Eu queria também dizer que, ao longo das indagações e crições, eles poderão nos auxiliar nas respostas que serão aqui oferecidas a essa comissão. Queria dizer da minha alegria de voltar a essa Casa do Legislativo brasileiro e desta feita para poder trazer informações e prestar esclarecimentos sobre uma das mais importantes obras, não só de engenharia, mas uma das mais importantes obras políticas, sociais e econômicas que vem sendo tocadas pelo governo brasileiro. Eu gostaria, de início, de sublinhar que esse programa, esse empreendimento, ele não se traduz apenas numa obra de pedra e cal. Os que aqui viveram e o Senado da República teve um papel importante na discussão e no encaminhamento da solução para a viabilização do empreendimento, a gente aqui tem que lembrar os debates acalorados que se travou sobre a oportunidade e a iniciativa de se lançar tão grandioso empreendimento em benefício de mais de 12 milhões de nordestinos que habitam e habitam e moram no semiárido brasileiro. Foi uma obra de engenharia política, foi uma obra de coragem política tomar a decisão de levar a feito esse empreendimento tão importante. Lembrar dos oportunos questionamentos em relação à questão ambiental que foram suscitados, não só no próprio Nordeste, mas em todo o Brasil, e ver que, ao cabo dessa discussão, o empreendimento, se não conta com a unanimidade da sociedade brasileira, conta já com a compreensão, com o apoio e, sobretudo, com o reconhecimento da importância que essa é uma obra decisiva para oferecer ao Nordeste o que o Nordeste precisa, sobretudo em momentos como esse que nós estamos atravessando, que é uma das mais severas estiagens que castigam o Nordeste brasileiro nos últimos 40 anos. Portanto, o que o Nordeste clama e precisa é de segurança hídrica e obras como esta, empreendimento como este, portanto, hoje já merece o reconhecimento, o respeito pela importância que ele proporcionará ao Nordeste para poder permitir que a sua população possa melhor conviver com períodos de estiagem crítica. Eu quero iniciar a minha apresentação chamando as primeiras lâminas, mas, sobretudo, pedindo para colocar no primeiro mapa, que é para que a gente possa aqui contextualizar a importância da obra e, mais uma vez, realçar que essa obra, ela dialoga com diversas outras obras que o Governo Federal vem executando ou que está em fase de contratação, de elaboração de projetos para executar. Portanto, ela é uma obra que determina outras obras. É uma obra que inaugura outras iniciativas. Então, o mapa em verde busca destacar os dois eixos. O eixo leste, cuja captação sai do lago de Itaparica, na altura do município de Floresta, e vai até a cidade de Monteiro, na Paraíba. E o eixo norte, que se inicia em Cabrobó e que se estende até a cidade, até a barragem de Ávidos, na cidade de São José de Piranha, se o senador Cássio Cunha Lima me corrigir, Ávidos, engenheiro Ávidos, até engenheiro Ávidos, onde se conclui o que nós chamamos do eixo norte do PISF, do eixo norte da transposição, como é comumente chamado. Então, esses são os dois eixos que correspondem à primeira etapa do empreendimento. E toda vez que a gente fala de custo de obra, nós estamos referindo-se a essas duas grandes intervenções, que aqui nós vamos detalhar o que é que esse valor dos R$ 8 bilhões e R$ 200 milhões representam para a viabilização dessas importantes intervenções. Próximo. E agora, eu estou destacando em vermelho, são outras intervenções que nós chamamos de segunda etapa do programa de integração de bacias, que a própria obra da transposição vai vai alimentar ou vai desencadear. Começando pelo lado direito, o eixo leste, na altura da barragem de Barro Branco, no município de Sertânia, nós vamos iniciar o que chamamos do ramal do agreste, que é a derivação da água do São Francisco para alimentar a adutora do agreste, que é uma outra obra do PAC, oferta de água, que já está em início de execução no estado de Pernambuco, que vai ser, portanto, a fonte de solução para a questão da restrição hídrica a quase 50 municípios do agreste pernambucano. E, na sequência, mais em cima, complementar a senadora Lítice da Mata, também membro dessa comissão, e, mais em cima, destacar outro empreendimento que já iniciamos, desta feita no estado da Paraíba, que se chama Sistema Adutor de Acauã, ou então, como o Ministério da Integração está chamando, que é a Vertentes Litorâneas da Paraíba, um empreendimento de quase R$ 900 milhões, cujas obras já se iniciaram e que pretende, portanto, oferecer a solução de água para milhares de paraibanos, inclusive chegando na bacia da região da Grande João Pessoa. Ao eixo norte, nós estamos destacando três empreendimentos. Nós estamos destacando o ramal do Entremontes, que sangra água na altura de Salgueiro e leva água para dois reservatórios já existentes, o reservatório de Chapéu e o reservatório de Entremontes, e que vai permitir alimentar o Sistema Adutor do Oeste, em Pernambuco, que é o responsável pelo abastimento de água de toda a região do sertão do Araripe. Na sequência, em cima, o Cinturão das Águas do Ceará, o CAQ, que vai sangrar do eixo norte na altura de Jati, na barragem de Jati, e que vai na direção do Cariri Cearense, na direção do Crato, na direção do Juazeiro do Norte. E, mais em cima, nós estamos aí destacando, na fronteira entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, o que nós estamos chamando do ramal do Apodi, onde a gente vai pegar água lá em Geruávidos e levar até a bacia do Apodi, no Rio Grande do Norte. Essas intervenções nós chamamos de segunda etapa do empreendimento do projeto de transposição do São Francisco. E, aqui embaixo, o mapa não deu para pegar, mas a presidenta já autorizou, a presidenta Dilma Rousseff, nós devemos, até final de janeiro, início de fevereiro, estar lançando o edital para a elaboração do projeto do eixo sul, que vai pegar água no lago de Sobradinho e, por uma extensão de quase 300 quilômetros, levar água para o semiárido baiano. Portanto, a gente vai ter os três eixos, leste, norte e eixo sul, que levará água até o semiárido baiano. Próximo. E, aqui em azul, é para destacar empreendimentos já concluídos, empreendimentos que estão em conclusão e que receberam recursos do Ministério da Integração nos últimos dez anos para poder permitir o melhor abastecimento de água na região semiárida do Nordeste. Foram diversos sistemas que estão sendo construídos ou que foram construídos e que a água da transposição vai alimentar esses sistemas, como é o caso, por exemplo, da adutora do PAGEU, que já está pegando água no São Francisco e, agora, dia 20 de dezembro, o senador Humberto Costa vai livrar a cidade de Serra Talhada do colapso d'água, levando água bruta para o sistema da compesa no município de Serra Talhada. E esta obra, senador Cássio Cunha Lima, a presidenta acaba de autorizar a segunda etapa da adutora do PAGEU, que vai prosseguir desde Afogados de Engazeira até São José do Egito e de São José do Egito, chegando até a cidade de São José dos Cordeiros. Mas também chega na área das terras de Ariano Suassuna, aí na Paraíba, lá na fazenda Taperuá, que é um símbolo aí da cultura nordestina. E ele ainda tem as suas raízes fincadas em solo paraibano, e essa adutora vai permitir a chegada de água até a região da fazenda Taperuá. Próximo. Na Paraíba, nós queríamos destacar o projeto da vertentes litorâneas, que está aqui, que eu acabei de falar há pouco, a água chega em Monteiro, cai no rio Paraíba, e o rio Paraíba leva a água até a barragem de Acauã, e de Acauã começa o projeto da vertentes litorâneas para poder, então, levar a água até mais próximo de João Pessoa. Próximo. Outro sistema que nós queremos destacar é o sistema Alto Oeste, na Paraíba. Esse sistema, no Rio Grande do Norte, nós vamos inaugurar em fevereiro. Essa região está toda em colapso d'água. E essa é outra obra financiada com recursos do PAC. Essa obra vai ser alimentada pela barragem de Santa Cruz e do Apodi, e vai, portanto, já aliviar a situação de 16 cidades no Rio Grande do Norte. E queremos inaugurar a primeira etapa desse sistema adutor, já agora em fevereiro. E, finalmente, destacar uma outra obra que está em execução e que deverá ser 100% concluída em março do próximo ano, que é a obra denominada Eixão das Águas, que faz a captação de águas na barragem do Castanhão, no Ceará, e leva a água até a Fortaleza, chegando em Pecém. Eu tive a alegria de inaugurar, ao lado do governador Cid Gomes, o trecho 4 do Eixão das Águas, agora no mês de setembro. E o Eixão das Águas hoje está colocando dentro da Grande Fortaleza 6 metros cúbicos de água por segundo. A Grande Fortaleza consome 10 metros cúbicos. Se não fosse essa obra, Fortaleza estava em colapso d'água, como teve lá atrás, em 1993, ainda na época de Ciro Gomes, como governador do Ceará, que teve que fazer o canal do trabalhador. A água do Eixo Norte vai alimentar o Castanhão. Portanto, assim que as águas chegarem ao Castanhão, a água da transposição já estará chegando em Fortaleza, que é a maior região metropolitana dos quatro estados, e que, portanto, mostra de forma clara a funcionalidade dessas intervenções que nós estamos promovendo. Próximo. E aqui também destacar um outro trabalho que está por iniciar, mas os projetos já estão sendo contratados pelo DENOX, que é a recuperação e a revitalização, ou a modernização de 20 barragens, açudes públicos já existentes e que irão receber, servirão como pulmões de água da própria transposição e que vão receber as águas tanto do Eixo Leste quanto do Eixo Norte. Eu vou destacar um açude que é muito importante, que é o Poço da Cruz, que fica no município de Bimirim, em Pernambuco. Esse açude, ele alimenta um perímetro irrigado. Esse perímetro irrigado, hoje, não irriga sequer 2 mil hectares. E com essa seca que nós estamos vivendo, está com as atividades do perímetro também ameaçada. Nós vamos estar quinta-feira em Pernambuco para dar início às obras de recuperação da Uarragem e lançar a recuperação do perímetro irrigado, que vai poder passar para 6 mil hectares. Essa intervenção já faz parte do programa Mais Irrigação e terá segurança hídrica ofertada pelas águas do São Francisco, que virão com a obra do Eixo Leste. Essa água aí, em Bimirim, ela fica distante do rio, aproximadamente uns 150 quilômetros. Essa distância, nós queremos chegar com essa água, no primeiro semestre de 2014, chegar com essa água na barragem de Poço da Cruz, no rumo de Monteiro, na Paraíba. Próximo. E aqui também, a gente quer trazer uma informação que consideramos importante, antes de entrarmos no detalhamento da execução da obra dos dois eixos, é sobre as providências que o Ministério da Integração está adotando para a correta operação desse sistema de águas, que é o sistema de integração de bacias do São Francisco. É importante lembrar que o que regula a gestão desse empreendimento é o Decreto Federal 5.995, de 2006, que compartilha as responsabilidades entre o Governo Federal e os governos de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Fazem parte desse conselho gestor, não só o Ministério da Integração, mas o Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, Casa Civil da Presidência da República. E o órgão regulador é a Agência Nacional de Águas. A responsabilidade da União é ficar responsável pela construção do empreendimento. Então, responsabilidade pela construção das obras de captação e adução. Também é responsabilidade da União a formalização da proposta do ente operador, que nós já decidimos, que será a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. A Codevasf, que já está iniciando as tratativas de se estruturar, criando uma gerência própria dentro da empresa para poder operar o sistema adutor e o sistema de captação de água da transposição. Também é responsabilidade da União promover a segurança dos reservatórios, dos 20 reservatórios que funcionarão como pulmão de água da transposição. E essa responsabilidade ficará afeta ao DENOX. O DENOX é que vai compartilhar a gestão desses 20 reservatórios com os quatro Estados. E o DENOX está concluindo os projetos, como acabei de informar, para poder, já em 2013, iniciar o trabalho de modernização e revitalização dessas barragens. E, por último, a outra responsabilidade da União é priorizar recursos para dar sequência à construção de outros empreendimentos de infraestrutura hídrica, que é o que nós estamos fazendo. Por isso que eu apresentei etapa 1, etapa 2 e apresentei um conjunto de obras que vêm sendo tocadas em parceria com os governos estaduais, que todas estão voltadas para ampliar a oferta de água no semiárido nordestino. Próximo. E aqui, de forma muito breve, como vai funcionar a operação desse ente gestor? Como é que será feita a operação das águas do São Francisco no âmbito da transposição? Nós temos já elaborado um plano de gestão anual, que está recebendo as sugestões das empresas operadoras nos âmbitos dos quatro estados. Temos recebido também sugestões da ANA, do Ministério de Minas e Energia, da CHESF, que são entidades que têm participado com frequência das nossas reuniões do Conselho Gestor. E estamos já, sim, também, que uma grande preocupação de quando e quando a imprensa questiona o custo da água, da transposição, quanto custará a água, quem pagará pela água e qual é as tratativas ou as iniciativas que estão sendo tomadas para viabilizar a comercialização da água para essa população no semiárido do Nordeste. Próximo. E aqui a gente traz, essa é a última estimativa feita pela Fundação Getúlio Vargas, num trabalho encomendado pela ANA, sobre uma ideia do que pode vir a custar o metro cúbico de água da transposição, que será, portanto, comercializada para as empresas estaduais que irão operar ou que irão receber as águas da transposição. Então, nós temos aqui uma ideia de rateio. Primeiro, rateio das vazões de água. Então, nós temos aqui uma vazão referência. Os canais da transposição foram feitos de forma a transpor volumes superiores a esses que estão indicados, porque nas cheias do Rio São Francisco ou em períodos hídricos mais favoráveis, você poderá levar mais água para alimentar os reservatórios pulmões, para injetar nos sistemas adutores. Portanto, o eixo norte e o eixo leste poderão, no conjunto, transpor até 100 metros cúbicos de água. Mas a vazão de referência é em torno de 26 metros cúbicos de água que serão, digamos assim, aduzidos nos dois eixos. E o rateio que foi feito, de acordo com o critério populacional das comunidades que serão atendidas ou que serão servidas pelas águas da transposição, indica que Pernambuco ficará, a preços de hoje, ficará responsável por pouco mais de 30 milhões, o Ceará um pouco mais de 57 milhões, o Rio Grande do Norte com quase 19, e a Paraíba com quase 30 milhões. Daquilo que, efetivamente, é chegar de água para alimentar os seus respectivos sistemas adutores. Esse é o primeiro desenho de como a água de São Francisco será partilhada. E, aqui ao lado, a gente mostra o que é que esse valor representa da receita fiscal de cada um desses estados, para mostrar que esse custo, esse ônus que os estados estão assumindo são ônus relativamente modestos para uma necessidade social muito grande e que afeta muitos municípios, sobretudo em períodos críticos, como é esse que nós estamos vivendo. E o custo da tarifa está estimado em R$ 0,46 por metro cúbico. É importante destacar que é muito provável que o custo seja ainda menor, seja menor em função de que o principal componente, o principal insumo, do ponto de vista de custo, é o custo de energia. E nós estamos caminhando para reduções significativas no custo da energia no nosso país. Então, é importante que nós estamos trabalhando com o custo de energia que, hoje, está sendo praticado e é fruto do último trabalho de atualização pedido pelo Conselho Gestor da transposição do São Francisco, apenas para dar uma informação aqui à Comissão do Senado e uma informação à sociedade, aos órgãos de informação que acompanham com muito interesse esse debate. É importante destacar que as empresas de água dos respectivos estados já trabalham com a política de subsídios cruzados. Ou seja, ela vende uma água mais cara para o setor industrial ou para as áreas urbanas mais ricas e vende uma água que tem o nome de tarifa social mais barata para a periferia das cidades. Ora, o que as empresas estaduais de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará irá praticar é um subsídio cruzado. A água cara que vai ser vendida, por exemplo, em Pecém, certamente a siderúrgica, a refinaria, aos grandes empreendimentos industriais, servirá para subsidiar o valor da água que será cobrado daquele que mora nas pequenas comunidades ou que mora nas pequenas cidades que são abastecidas, por exemplo, pela Cagesse no Estado do Ceará. Portanto, esse questionamento do custo da água, ele é importante que se faça, mas ele não é um ponto importante do ponto de vista da viabilidade para as empresas estaduais, porque o pior mesmo é não ter água para ofertar, seja para as populações, seja para promover o desenvolvimento dessas regiões. E aqui, agora, trazendo informações sobre as obras e sobre o empreendimento, nós estamos trabalhando com a estimativa de custo do empreendimento da transposição de aproximadamente R$ 8,2 bilhões. Esse número, o senador Vital do Rego me indaga se esse número está atualizado. Essa é a última atualização feita pelo Ministério da Integração e é referente ainda a fevereiro deste ano. Nós não estamos atualizando o número, porque estamos no processo de conclusão da contratação daquilo que mais na frente eu vou explicar, que se trata dos saldos remanescentes de obra. E quando nós concluímos a contratação dos saldos remanescentes de obra, aí a gente tem uma segurança maior para estimar o custo da transposição. Eu vou ilustrar. É óbvio que hoje a gente já sabe que tem alguns elementos que vão custar mais do que aqui já está indicado. Mas a gente teve também surpresas muito agradáveis. Na licitação, por exemplo, daquilo que nós chamamos de meta 2 norte, que era chamado da meta do lote 5, nós estimamos um custo de R$ 690 milhões e contratamos por R$ 521 milhões. Portanto, houve redução, mas a obra está ainda em execução. Portanto, a gente prefere dar uma nova estimativa. Queremos fazer isso, senador. Uma nova estimativa atualizada do custo da transposição é em março, quando estamos concluindo a contratação, a licitação de todos os saldos remanescentes da obra. Mas, em relação a essa última estimativa, um custo de R$ 8,2 bilhões, supervisão e gerenciamento de aproximadamente R$ 419 milhões. Obras civis estão estimadas em R$ 6 bilhões. A parte eletromecânica em R$ 690 milhões. As ações de compensação socioambiental, quase R$ 1 bilhão, R$ 970 milhões. E as despesas e custos com o projeto executivo da ordem de quase R$ 76 milhões. Então, esses são os grandes componentes do empreendimento, daqueles dois eixos que eu me referi no início da minha apresentação. Próximo. Vou abordar. Tem uma pergunta do senador Cássio sobre o projeto executivo. E nós vamos abordar cada um desses pontos. E aqui nós trazemos, portanto, um resumo de como nós agora organizamos a obra e como nós estamos planejando a sua conclusão. Vocês vão perceber mais adiante que, por decisões anteriores, a obra terminou sendo muito fragmentada, terminou sendo muito dividida a obra. Só para que o senhor esteja uma ideia, nós tínhamos 14 empresas de supervisão na obra e agora nós estamos reduzindo. Nós estamos concluindo até a final de dezembro apenas três empresas de supervisão. Uma responsável pelo eixo leste e duas que vão ficar responsáveis pelas obras do eixo norte. A ideia é que todo o planejamento e o gerenciamento da obra e a funcionalidade da obra seja feita a partir das metas que estão definidas. Isso para poder simplificar e racionalizar o gerenciamento, o planejamento e a execução da obra. Então, nós vamos trabalhar agora com esses indicativos no eixo leste. Meta um leste, meta dois leste, meta três leste. Por exemplo, vamos clicar aqui na meta um leste e dois leste. Aqui vocês vão perceber como a obra foi dividida. Nós temos uma pequena meta no eixo leste, que é da captação até a barragem de areias que foi construída pelo Exército Brasileiro. Essa captação, esse trecho que chamamos de trecho piloto, nós queremos colocar em operação até o final de 13. Depois eu vou detalhar, ele está quase pronto, está faltando apenas contratar o saldo remanescente, mas nesse trecho de aproximadamente 18 quilômetros, ele tem tudo o que tem na obra toda. Ele tem captação, ele tem estação elevatória, tem bombeamento, tem aqueduto, tem canal e tem barragem. Então, tudo o que tem na obra, nos seus mais de 400 e tantos quilômetros, quase 500 quilômetros, vai ter tudo nesse trecho. E é aí que a gente vai iniciar o trabalho de formação, de treinamento, de capacitação dos operadores que a Codevasf vai contratar para poder operar toda a obra da transposição. A meta 2 leste sai de areias e vai até Barro Branco. E depois sai de Barro Branco e vai até a cidade de Poções, onde termina a meta 3 leste. Então, são três metas no eixo leste. Serão três metas também no eixo norte. A meta 1 norte, que sai de Cabrobó e vai até Jati, a outra que sai de Jati e vai até Mauriti e de Mauriti até Engenheiro Ávidos, chegando já na Paraíba. São essas, portanto, as metas divididas e toda a lógica do novo planejamento e do novo gerenciamento da obra da transposição. Voltemos ao quadro anterior. Então, para os senhores entenderem, muito se fala de que a obra está parada, a obra está parada, a obra está abandonada. Isso, de fato, é duro para a gente aceitar, porque nós temos executado já na obra 43%. E temos contratos que estão em execução, 33%. Nós estamos faltando contratar 23%, 24% da obra. Agora, é evidente que a obra não está no ritmo que deveria estar. A gente gostaria de estar com ela muito mais pegada. Agora, vocês vão ver, depois das minhas informações a seguir, é que a negociação de cada um desses contratos é uma dificuldade infernal, em função daquilo que encontramos, fruto das decisões que foram tomadas. E não são decisões que eu questiono, não. Porque todas as decisões tomadas foram tomadas com amparo legal. É pela dimensão da obra e pela complexidade da obra. Então, nós estamos acreditando que, pelas medidas que tomamos e que estamos viabilizando, é possível que a obra finalmente ingresse em velocidade de cruzeiro entre maio e junho do próximo ano. Queríamos estar agora, vindo a essa comissão, com toda a obra contratada. Mas nós tivemos alguns percalços. Um dos percalços foi um dos lotes do Eixo Norte, que era o lote que estava em plena execução e que parou com o episódio da Delta. Simplesmente parou. E nós tivemos que rescindir o contrato. E estamos agora tratando de receber a obra, aquilo que foi feito, verificar o saldo, para poder relançar a licitação da obra. Tivemos agora, recentemente, antes disso, um pouquinho mais atrás, uma das empresas negociou, mas na hora de assinar o contrato não tinha garantia para oferecer. E a gente não tinha como assinar um novo contrato sem ter as garantias que a lei exige. Então, a gente teve que relicitar e teve que, portanto, atrasar aquilo que a gente imaginava que estaria contratado. E, por último, a mais recente dificuldade que enfrentamos, mas que já estamos tendo notícias melhores em função das negociações que estamos procedendo, é que dois lotes, um lote 12 e o outro, o lote 10, que no mês de setembro anunciaram que não teriam mais interesse em prosseguir com a obra, reavaliaram e deverão estar retomando esses lotes agora, a partir de janeiro. Então, é uma obra que eu vou, na sequência, explicar as dificuldades que a gente enfrenta para poder, ela, de fato, chegar a ter uma implementação na velocidade que se deva ter para que a gente possa concluir esse empreendimento que toda a sociedade do Nordeste exige e que é de grande importância para resolver os problemas de restrição de abastimento de água a muitas comunidades. Próximo. E aqui, nós estamos aqui apresentando, a partir daquela re-engenharia no planejamento e no gerenciamento da obra, as providências que encaminhamos e o que é que já fizemos. Por exemplo, a meta 1L. A meta 1L, a gente lançou o edital e deu deserto. É porque as negociações de preços são duríssimos com os órgãos de controle e a nossa orientação é acatar e aceitar todas as recomendações dos órgãos de controle, seja TCU ou CGU. Lançamos uma vez e não apareceu ninguém. Agora lançamos a segunda vez e estamos mais animados de que a gente vai ter interessados para poder concluir esse saldo pequeno que eu falei da meta 1L. A meta 2L vamos publicar até o final do ano. A meta 3L até o final de fevereiro. A meta 1N, estamos já no processo de abertura das propostas. A meta 2N já está contratada e já está iniciada. Essa semana ou próxima semana estarei visitando já uma nova frente de serviço no Eixo Norte. E a meta 3N também deveremos publicar o seu edital até o final de fevereiro. Estamos encerrando o contrato das supervisões, porque uma das grandes reclamações é a melhor supervisão e fiscalização da obra. E nós vamos falar de cada ponto na sequência. Então, todas essas obras vão partir com a supervisão já contratada. A do Eixo Leste já está contratada. A do Eixo Norte nós vamos contratar. Esperamos concluir a contratação até o final desse ano. E o ramal do Agreste, queremos publicar o edital até o final de janeiro. Próximo. E aqui agora, para que os senhores possam compreender de onde vêm as nossas dificuldades. Veja muito bem, o projeto básico desta obra, ele foi iniciado por volta de 1999, só para vocês terem uma ideia do projeto básico, de qual é a data de elaboração do projeto básico e que se viu de referência para os contratos. Então, aperte de novo aí. Então, aqui nós temos as três empresas, duas empresas na realidade, três lotes que foram contratados e que foram entregues. Isso ainda em 1999, 2000 e 2001. E quais foram os problemas que os projetos básicos apresentaram? Os projetos básicos apresentaram problemas de topografia, problemas de geotecnia e quantitativo do projeto básico que terminou não traduzindo a real necessidade de campo. Essas são, digamos assim, as grandes deficiências que são decorrentes do projeto básico. Agora, você pergunta, é proibido licitar com projeto básico? Não, a lei permite. E é possível ter distorções dessas em projetos básicos, em obras de engenharia como essa? É. É comum ter. Não estamos aqui falando nada que só tenha acontecido na obra da transposição. Em obras grandes que foram licitadas em cima de projeto básico, essas diferenças ou essas distorções de quantitativos, ou diferenças de realidade entre o projeto e o projeto e o campo, normalmente ocorrem e os ajustes são promovidos. Próximo. Licitação. A licitação foi feita num momento em que a orientação, seja a orientação por parte do governo, seja a orientação por parte dos órgãos de controle, é de que a obra deveria ser a mais dividida possível. para que pudessem seja a participação não só de grandes empresas, mas também de médias empresas. E eu acho que essa é uma das maiores críticas que pode ser feita a essa obra. A obra foi dividida demais. Ela gerou uma complexidade para a sua gestão e para a sua fiscalização que é incomum. Nós temos 59 contratos, 90 empresas envolvidas. Então, na realidade, a dificuldade de cada contrato desse... Agora, veja que a contratação se faz pela lei 8666 preço unitário. Se um preço unitário encrenca num contrato desse, encrenca toda a obra que você tem que negociar permanentemente e respeitar, e é evidente que temos que respeitar, os limites da legislação. Agora, todos os editais da licitação, todos foram auditados pelo Tribunal de Contas da União. Portanto, foi algo que todos entendiam à época que era a melhor solução. Só que, com a execução da obra, hoje, eu posso afirmar que, se essa obra tivesse sido organizada como nós estamos organizando os saldos remanescentes, ela teria uma implementação e uma velocidade muito maior do que aquela que foi verificada até aqui. Depois, uma outra explicação. Com os problemas que vinham ocorrendo, e aí, respondendo à pergunta do senador Cássio Cunha Lima sobre os projetos executivos, a ordem da presidenta Dilma é de que só queria agora a licitação com o projeto executivo. E, como a gente já estava tendo muitos problemas dentro da transposição, a gente solicitou os lotes 8 e 5, quando os projetos executivos foram concluídos. Todos os projetos executivos, senador Cássio Cunha Lima, estão praticamente 100% concluídos. Os que não estão, estarão até fevereiro. Agora, eles prosseguem, porque existe a figura, me ajude aí os engenheiros, da ATO, que é a Assistência Técnica Operacional, que os projetistas têm que dar ao longo de toda a execução da obra. Por isso que os contratos com as empresas projetistas, eles se prolongam até o final do empreendimento. Então, outra dificuldade que nós gostaríamos de destacar, o projeto executivo, já falamos da licitação. No projeto executivo, logo na partida, a empresa que o Ministério contratou para poder fazer os serviços de topografia, desistiu, função de preços, etc. Para que a obra não paralisasse, essa tarefa foi transferida para as empresas projetistas. Isso determinou o atraso no início dos projetos, porque elas tiveram que fazer primeiro o levantamento topográfico. E o que as empresas projetistas alegam, de forma muito recorrente, é que, quando a obra foi abrindo muitas frentes de serviço, o tempo para a elaboração do projeto executivo se tornou mais exíguo. Isso para justificar eventuais imperfeições ou distorções que se verificou também na elaboração dos projetos executivos. Próximo. Na obra, né? Na obra. Projeto executivo ou obra? Então, quais são as dificuldades que nós podemos imputar ou que podemos colocar aqui na obra? Já falamos do parcelamento da obra. Corrigindo, são 57 contratos, em vez de 59, 57 contratos. A necessidade de incremento nos quantitativos e de adição de serviços novos. Associado às dificuldades para a negociação desses aditivos. Culminando com a paralisação de vários lotes no final de 2010 e início de 2011. Nós vamos apresentar aqui um histograma da mobilização da obra. E vocês vão perceber que os problemas começam a ocorrer em meados de 10. É quando os consórcios construtores, eles não têm mais como executar, porque falta preço. Ou falta um item, porque o contrato não previa itens que precisariam ser executados para a obra ser feita. E o Ministério, quando nós chegamos, tinha para mais de 100 pedidos. Mais de 100 pedidos de preços ou de itens novos. E nós tínhamos que fazer uma análise, teríamos que fazer uma análise com muito cuidado, porque uma decisão de um aditivo desse pode estar distorcendo a licitação inicial. Então, nós procuramos trabalhar em sintonia muito fina e muito próxima com os órgãos de controle, sobretudo com o Tribunal de Contas da União. Não há registro de nenhuma recomendação do Tribunal de Contas da União que nós não tenhamos implementado. Procuramos responder todas as indagações. Todas as sugestões de correções de editais têm sido acatadas de forma célere. Então, nós temos criado um ambiente de aproximação e de colaboração com o Tribunal de Contas da União para que a gente possa ir dando velocidade à obra. A outra dificuldade que a gente tem procurado superar é dessa articulação interinstitucional. Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo, por exemplo, você tem que remover uma rede de energia da COELSE ou da CELP. E, muitas vezes, você passa meses discutindo como contratar o serviço para a remoção da rede. Aí você vai me perguntar, mas por quê? É porque existem interpretações nas consultorias jurídicas, nos órgãos de controle, de que você precisa licitar aquela obra de remoção da rede de energia. Mas só quem tem a concessão do serviço de energia naquele Estado é a concessionária. E ela quer fazer ou ela contratar. E você tem que aceitar os preços que são indicados pela concessionária para que a rede seja removida. Eu estou pegando aqui um caso, a outra, a desapropriação de terras não tem titularidade. Você tem que fazer quase que um trabalho fundiário de legalização das terras, porque só tem posse no Nordeste, não tem título de terra. E, para você fazer a desapropriação, para você passar a rede de energia, para você passar o canal, muitas vezes você não libera a frente de serviço. E nós vamos falar de uma série de providências que nós tomamos e que vem agilizando e superando essas dificuldades. E uma outra dificuldade, certamente essa comissão deve estar lendo os relatórios do Tribunal de Contas da União, uma das críticas que o Tribunal de Contas faz de forma recorrente é de que a obra deveria ter sido colocada sob a responsabilidade de uma empresa federal, ou a Codevasse, ou o Denox, ou que tivesse se criado um órgão específico, uma secretaria especial para tocar a obra, para não misturar execução de obra com o órgão de formulação de política pública. Então, esse é um debate que tem defensores e tem não defensores desse debate, mas o que eu posso dizer é que, quando a obra, de fato, partiu, não havia estrutura no Ministério da Integração para tocar uma obra daquela dimensão. Só que foram tomando as providências por parte do Ministério do Planejamento, do Ministério da Integração, e hoje nós temos 122 pessoas trabalhando full-time, não são 122 engenheiros, mas entre engenheiros, analistas, analistas de gestão, servidores, temos 122 pessoas que estão trabalhando na obra da transposição. É evidente que gostaríamos de ter mais, mas hoje temos um quadro que dá segurança para que a gente possa tocar o empreendimento. Supervisão? Vamos lá na supervisão. Bom, aqui na supervisão, só para dar um exemplo, por exemplo, a supervisão foi feita para que a obra fosse feita de forma linear. Ela sai de um marco, vai até o outro. Na medida que os projetos executivos foram liberando frentes que não coincidiam com a linearidade da obra, você foi tendo diversas frentes de serviço e os contratos da empresa de supervisão não estavam dimensionados para ter várias frentes de supervisão. Então, isso é o que as empresas de supervisão colocam para justificar eventuais, eventuais, digamos assim, omissões ou falhas no trabalho de supervisão. E uma outra coisa, é que aí eu gostaria de chamar a atenção, não é nenhuma crítica ao Tribunal de Contas da União, mas é a realidade que a gente vive e a gente precisa compartilhar com essa Casa. E isso afetou de forma decisiva as empresas supervisoras. Por volta aí de 2011, o Tribunal de Contas da União publicou um acordo, um acordo dizendo que o contrato das empresas supervisoras estava todo errado, que as empresas supervisoras teriam que serem glosadas e elas teriam que devolver dinheiro ao Ministério da Integração. E isso foi uma confusão para as empresas supervisoras. Elas já não estavam satisfeitas com os serviços. E agora, com a decisão do Tribunal de Contas da União, tinham que devolver dinheiro. E, depois de muitas tratativas, de muitas explicações, de muitas informações, o Tribunal de Contas, esse ano, publicou um outro acordo em que revogou a decisão anterior. Mas se passou um ano com essa insegurança e com essa situação, que isso também precisa ser colocado para que quem esteja avaliando as dificuldades que estão sendo enfrentadas possam ser levadas na devida conta. E uma das também colocações que é feitas, o mercado de construção civil aqueceu muito, sobretudo na área onde a obra se desenvolve. Aí também tem a obra da Transnordestina, tem um conjunto de obras do Governo Federal. Então, os salários da mão de obra das empresas supervisoras, o que está no contrato é incompatível com os valores que estão sendo oferecidos no mercado. Próximo. E aqui, a parte ambiental, para trazer também uma informação sobre os programas ambientais. Foram 38 programas ambientais. Uma obra dessa dimensão significou que o Ministério da Integração teve que assumir, portanto, o compromisso de implementar 38 ações de compensação socioambiental. Muitos programas geram uma demanda de ampla articulação com os municípios e com os governos estaduais, para que você possa fazer avançar esses programas. Por exemplo, um dos programas, elaboração de planos diretores para os municípios da área de influência dos dois eixos. Então, isso é um trabalho que você caminha melhor em um determinado município, caminha pior em outro, pela própria, digamos assim, percepção da importância de se realizar ou de se implementar o plano diretor na respectiva cidade. Os conflitos, que aqui eu já falei da parte fundiária, mas os conflitos que tivemos que enfrentar na faixa de obra, e não foram poucos, com terras indígenas, com assentamentos do Incra, com terras de quilombolas. Então, uma série de realidades que foram enfrentadas e que necessita da devida negociação e dos devidos encaminhamentos. A relocação de famílias, que foram feitas, e um dos instrumentos para isso foi a implantação das vilas produtivas rurais, as famosas VPRs, e a parte fundiária que eu já me referi. Próximo. Bom, aqui é para que os senhores possam ver, digamos assim, como a obra se comporta do ponto de vista da mobilização da mão de obra. Então, fica claro, quem for ali no gráfico, junho de 2010, a obra começa a sofrer um processo de desmobilização, em função de tudo aquilo que eu falei. Então, a primeira coisa para colocar é que a obra não se desmobiliza em 2011, ou ela não retarda a partir de 2011. Já era um processo que vinha ocorrendo fruto de todas essas dificuldades que nós aqui comentamos. E ela começa a retomar a partir de 2012. A partir de 2012, ela começa a retomar. Ela tem essa caída por causa do lote da Delta. Se a gente não tivesse rescindido o contrato com a Delta no lote 6, nós estaríamos com essa coluna ascendente. Porque, em fevereiro, a gente falou que queria chegar, em dezembro, com 6 mil pessoas. A Delta chegou a mobilizar 1.100 pessoas. Na época que ocorreu os problemas com a Delta, ela tinha próximo de 500 pessoas no lote. Então, esse gráfico de 2012 explica um pouco o congelamento ali em torno de 4 mil pessoas mobilizadas na obra, em função desses episódios ou dessas adversidades que nós vivenciamos neste ano de 2012. Mas eu queria dizer aqui a essa comissão, aos senhores senadores, você começa a perceber que, na coluna de dezembro, já começa de novo a mobilização voltar a ser ascendente. Isso é porque nós estamos já mobilizando no lote 5, que é a construção de sete barragens entre Jati e Mauriti, no Ceará. Então, eu tenho muita, muita esperança de que, até junho, a gente vai estar próximo de 6 mil pessoas mobilizadas nessa obra, tanto por causa da Meta 2 Norte, como também pela volta da Ensa no 10 e do consórcio liderado pela OES no lote 12. Isso vai permitir, portanto, que a gente volte aí para uma curva ascendente. Essa obra, ela não vai voltar a 9 mil, a 9 mil pessoas mobilizadas. Por quê? Porque tem muitas frentes que vão terminar em 13. Então, à medida que for terminando o trecho, os outros vão ficando com a mobilização mais forte. Nós estimamos que a obra deverá, ao longo de 13 e ao longo de 14, se variar entre 6 a 7 mil pessoas. Essa é a ideia que a gente tem em relação ao plano de mobilização. Hoje, nós temos 4.172 pessoas mobilizadas na obra e temos 1.183 equipamentos que estão mobilizados na obra. Então, a obra ainda, repito, não está na velocidade de cruzeiro que nós gostaríamos que estivesse ao final de 2012, mas nós estamos a caminho de, pelas providências, e aí vou começar a falar das providências, das iniciativas que o Ministério da Integração adotou, que vai permitir, portanto, que a gente possa concluir essa obra até o ano de 2015. As medidas tomadas. A negociação com os consórcios construtores, permitindo, portanto, o retorno às obras. Por exemplo, os lotes 1 e 2, cujo consórcio é liderado pela Carioca, já vai com mais de 900 pessoas contratadas. Esses dois lotes chegaram a praticamente desmobilizar global, geral, no ano de 2011. Então, hoje, esses dois lotes já estão com quase mil pessoas contratadas. Novo planejamento, que eu me referi, de simplificar o trabalho de acompanhamento, do gerenciamento da supervisão da obra. Há o lançamento dos editais dos remanescentes. Já avançamos, estamos com um contratado, que é o 2 Norte, estamos com dois já na praça para poder encerrar a contratação até o final do mês de janeiro, e estamos com três lotes que deverão estar publicados até o final de fevereiro. Nós também abrimos processos investigativos. Para você também merecer a compreensão, por parte dos seus parceiros, seja projetistas, supervisoras, consórcios construtores, o Ministério também teve que tomar medidas enérgicas, duras, no sentido de fazer valer cumprir os seus contratos. E, nesse sentido, o Ministério, já a partir de 2011, abriu processos investigativos para apurar eventuais irregularidades por faltas contratuais. Nós estamos finalizando esses processos investigativos para poder demandar as devidas providências, correções, aos consórcios construtores ou às empresas supervisoras, ou às projetistas, em relação àquilo que nós apontarmos como faltas contratuais. E abrimos também processos para todas as empresas que pararam. E as empresas pararam. Isso vai gerar multa, vai gerar, inclusive, a possibilidade de sair da contratação para obras no âmbito da administração federal. Então, tem uma série de providências que estão sendo tomadas para que o Ministério da Integração possa valer as suas posições e, evidentemente, com pressão maior, cumprir os contratos que não estão ainda em execução. Procuramos também melhorar a articulação institucional com os governos estaduais, com os outros órgãos do governo federal. Aqui, eu gostaria de destacar a parceria com o Exército brasileiro. O Exército foi responsável por dois trechos importantes da nossa obra, as duas tomadas d'água, a de Cabrobó e a de Floresta. E aqui, acolá, a gente observa na imprensa algum comentário. O Ministério deveria botar o Exército para concluir esses saldos remanescentes. Vou passar a palavra ao General Brandão para que ele possa fazer um breve comentário sobre essa parceria e esse relacionamento do Ministério da Integração e o Exército brasileiro em relação às obras que estão sendo concluídas e que já foram concluídas e outras obras que o Ministério da Integração tem convocado o Exército para ser o nosso parceiro e poder contribuir para a implantação desse importante empreendimento. Obrigado, doutor General.